Música Salve moçada do Cifra Club, meu nome é Tassos Lima e hoje vocês vão aprender a versão completa da música Senhor do Tempo da banda Charlie Brown Jr. Antes de começar a ensinar eu tenho que dizer que eu estou usando aqui um capotraxo, olha só na primeira casa se você não tiver um capo é só entrar no site e aumentar a cifra em meio tom eu também chamei o Felipe Marques para poder me ajudar aqui nas bases do baixo enquanto eu vou tocar a música para vocês escutarem olha só como vai ficar Música Eu não tô sem o tempo, mas eu sei que vai chover, eu sinto muito bem quando fico com você Tenho a habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia, vou vivendo o dia a dia na paz, na moral, na humilde, busco só sabedoria, aprendendo todo dia Espelho em você, corro junto com você, vivo junto com você, faço tudo por você Seguindo em frente com você, seguindo em frente com você, continuo na missão, continuo por você Tanta gente equivocada, faz mal uso da palavra, falo, falo, falo o tempo todo Felizmente a gente tem que tá ligado o tempo inteiro, ligado nos pilantra e também nos bagunceiro E a gente se pergunta por que a vida é assim, é difícil pra você e é difícil pra mim Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover, sinto muito bem quando fico com você Não tenho habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia, vou vivendo o dia a dia Na paz, na moral, na humilde, busco só sabedoria, aprendendo todo dia Espelho em você, corro junto com você, vivo junto com você, faço tudo por você Vivendo nesse mundo, hoje só na vida, no vivo vai ser melhor também, é um jeito de levar a vida O tempo passa e um dia a gente aprende, hoje eu sei realmente o que faz a minha mente ouvir O tempo passar e pouca coisa mudar, então tomei um caminho diferente Tanta gente equivocada, faz mal uso da palavra, falo, falo, falo o tempo todo Felizmente a gente não tem nada a dizer, mas eu tenho um santo forte, é incrível minha sorte Agradeço o tempo todo, contado você Vem que o tempo só vai dominar o mundo, já briguei com a vida, hoje eu brigo bem com todo mundo Vivendo nesse mundo louco, hoje só na brisa, viver pra ser melhor também é um jeito de levar a vida Na introdução e na primeira parte, nós vamos ter as formas desses acordes aqui O Dó maior O Ré sustenido com sexta e nona Dessa forma Muitas vezes nós não vamos usar aqui a Mi, olha só Então nós podemos tocar com essa forma aqui o acorde Se você quiser complementar, você pode tocar também dessa forma Também vamos ter o Si com quinta e nona Olha só como vai ficar Eu não tô sem o tempo, mas eu sei que vai chover Eu sinto muito bem quando fico com você Tenho a habilidade de fazer histórias tristes, virar em melodia Vou vivendo dia a dia, na paz, na moral, na humilde, busco só sabedoria Aprendendo todo dia, espelho em você Corro junto com você, vivo junto com você Faço tudo por você Seguindo em frente com fé e atenção Continuo na missão, continuo por você e por mim Porque quando a casa cai não dá pra fraquejar Quem é guerreiro tá ligado e guerreira Sem tempo passe Bom pessoal, no início da música o baixo vai abrir tocando um riff Depois disso nós vamos esperar por dois compassos E aí nós vamos tocar dessa forma Vamos começar formando o Dó E aí toca aqui Quando chegar aqui na corda Ré nós vamos fazer esse rameron Depois vamos tocar dessa forma Que você pode transpor os dedos, caso fique menos confortável Basicamente é isso Nós vamos tocar isso aqui antes de entrar no vocal Olha só Na repetição Vamos tocar dessa forma Ligando aqui depois, olha Então, o legal é vocês treinarem essa passada aqui, olha Que nós temos algumas notas que não aparecem tanto, olha Bom, depois de tocarmos isso nós vamos pra primeira parte Onde nós vamos começar sem tocar esse riff Nós vamos apenas marcar aqui, olha A entrada dos acordes Bom, nessa parte aqui é opcional Você pode tocar o riff da introdução também Sobre a base que nós estávamos cantando Que também fica bem legal Ou então você pode caprichar um pouquinho mais aqui nesses acordes Trabalhando de uma forma um pouco mais criativa Por exemplo Nós podemos tocar dessa forma, olha Ou mesmo dedilhar aqui, olha Podemos fazer esse acorde aqui inteiro Perdão, dessa forma Ou então Não precisamos usar a M, olha só Tocar apenas isso aqui Quem faz esses acordes é o piano, na verdade O teclado Então eu adaptei aqui da melhor forma possível Pra que possamos tocar uma base um pouco mais tranquila Simulando o que o piano faz Ou seja, eu adaptei aqui as partes Juntando também algumas linhas de guitarra Pra poder fazer uma base um pouco mais bem trabalhada Pra que o violão possa tocar com baixo Ou então mesmo separadamente Bom pessoal Nós percebemos aqui que na última parte aqui O último trecho da primeira parte Antes de cairmos pro refrão Ele vai cantar e aí o riff vai aparecer Então eu procurei tocar com essa sequência Na introdução eu toquei com o riff da introdução Durante a grande parte da primeira parte Eu toquei apenas marcando os acordes E no último trecho aqui da primeira parte Eu usei o riff novamente Olha só Seguindo em frente com fé e atenção Continua na missão Nessa parte em que cantamos Percebemos que o riff dá uma simplificada As partes da guitarra que eu adaptei Eu percebi que algumas notas Ficam um pouco mais Elas na verdade não aparecem Então vai ficar dessa forma Quando você estiver cantando Você pode usar também dessa forma Comendo aqui Algumas pequenas passagens Bom pessoal Depois de tocarmos a primeira parte Nós vamos pro refrão E aí nós vamos repetir a primeira parte Com variação na letra Olha só como vai ficar Tempo passa e um dia a gente aprende Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente Eu vi o tempo passar Pouca coisa mudar Então tomei um caminho diferente Tanta gente equivocada Faz mau uso da palavra Fala, fala o tempo todo Não tem nada a dizer Mas eu tenho um santo forte É incrível minha sorte Agradeço o tempo todo Ter encontrado você O tempo é rei A vida é uma lição E um dia a gente cresce Conhece nossa essência E ganha experiência E a gente quer raiz Então cria consciência Tem gente que reclama da vida O tempo todo Mas a lei da vida É quem dita o fim do jogo Ouvi de perto Que neguinho é capaz por dinheiro Eu conheci o próprio lobo Na pele de um cordeiro Infelizmente a gente tem Que tá ligado o tempo inteiro Ligado nos pilantra E também nos bagunceiro E a gente se pergunta Por que a vida é assim? É difícil pra você E é difícil pra mim Eu não sou... Bom pessoal No refrão eu fiz uma nova adaptação Olha só Nós vamos ter como base O acorde de Fá maior Vai ficar assim Novamente Vamos tocar aqui Na misona E quando tocarmos na ré Vamos fazer aqui Um ramirono Depois vamos descer Aqui o dedo 2 mesmo E aí a gente toca Na terceira casa também Olha só Da corda sol Depois vamos tocar Na misona de novo E depois a corda sol solta Aqui onde a primeira casa Vai estar travada Aqui olha Com capo atrás Depois vamos somar o acorde de Dó Vamos dedilhar aqui olha Dessa forma Bom, nessa parte Uma variaçãozinha bem legal É tocarmos aqui olha Com tépis Olha só O legal é você procurar dar aqui olha Sob o traste Para gerar essa sonoridade Se pegar apenas Nas cordas aqui olha Selecionadas fica legal Agora se não pegar Se pegar em outras também Não tem problema O som vai sair legal Pois ainda estamos pressionando Aqui as cordas olha Com um acorde Então nessa área aqui olha É a área que vai oitavar Ou seja Tocar uma oitava Acima Do que está sendo feito Aqui olha Na mão Esquerda Então quando tocamos Dessa forma olha Olha a diferença Então é legal a gente dominar aqui olha E procurar tocar as notas Que a gente acha bacana com tépis Procurando dar os harmônicos Ou seja Vamos apenas bater Bom pessoal Depois de tocarmos a primeira parte Com variação na letra Nós vamos tocar novamente a primeira parte Com a letra inicial mesmo E aí nós vamos tocar O riff da introdução Que eu já tinha ensinado antes Sobre essa parte Depois disso Nós vamos para a segunda parte da música Olha só como vai ficar Eu não sou senhor do tempo Mas eu sei que vai chover Sinto muito bem Quando eu fico com você Não tenho habilidade De fazer histórias tristes Virar em melodia Vou vivendo dia a dia Na paz, na moral Na humilde Eu busco só sabedoria Aprendendo todo dia Espero em você Corro junto com você Vivo junto com você Faço tudo por você Bom pessoal Aqui na segunda parte Nós vamos ter um trechinho bem legal Que vamos utilizar aqui Uma posição parecida aqui Que estamos oitavando aqui Mas na verdade não Nós estamos colocando o dedo 1 aqui na corda lá E o dedo 4 na corda si Então nós vamos utilizar essa posição E vamos mover aqui entre as casas O que torna a execução bem confortável Olha só Vamos tocar aqui na corda lá E depois nas cordas si e sol Até aqui Depois disso nós vamos passar Para a posição aqui Começando aqui na sétima casa Da corda lá Toca dessa forma Você pode tocar na corda sol novamente Ou então parar mesmo na si Depois nós vamos vir aqui A partir da segunda casa Tocar dessa forma E é legal você concentrar bastante Se acostumar com essas mudanças Para depois você poder cantar junto Não é nada muito complicado Mas é legal você conhecer bem E se acostumar com a frase Para depois cantar com um pouco Mais de firmeza De propriedade mesmo De acordo com o que você quer cantar Bom pessoal No final da música Nós vamos repetir o refrão E aí nós vamos tocar novamente O que nós tocamos na segunda parte Só com uma variaçãozinha na letra E depois disso Na parte final Nós vamos tocar também Um trechinho da segunda parte Só que com o riff da introdução Ou seja Vamos cantar o que cantamos na segunda parte Só que com o riff da introdução Tocando por cima Depois disso Vamos sinalizar Ralentando um pouquinho Ou seja Vamos tocar um pouco mais lento Até finalizar a música Olha só como vai ficar Tempo passa e um dia a gente aprende Hoje eu sei realmente O que faz a minha mente Eu vi o tempo passar Pouca coisa mudar Então tomei um caminho diferente Tanta gente equivocada Faz mal uso da palavra Eu falo a fala Tempo dores Não tem nada a dizer Mas eu tenho um santo forte É incrível minha sorte Agradeço o tempo Que eu tenho contado você Vem que o mundo Só vai dominar o mundo Já briguei com a vida Hoje eu brigo bem Com todo mundo Vivendo nesse mundo Lobo Hoje só na brisa E viver pra ser melhor Também é um jeito De levar a vida Bom pessoal Na parte final Quando estivermos terminando a música Nós vamos repetir aquele riff Que eu ensinei na introdução E depois bem no finalzinho Nós vamos tocar dessa forma Ou seja Nós vamos começar aqui A tocar um pouquinho mais lento Eu e o Felipe Achamos legal Essa adaptação Que é um pouco diferente Da versão original Porque ficou mais bacana Sendo tocado assim Apenas com violão E com baixo Nós tocamos dessa forma Olha só O legal desse riff É que ele é bem rítmico Então se sair notas Assim Isso é legal Combina bem com a música Então você pode observar também Essas notas mais percussivas Com mais carinho mesmo Adaptando da forma Que você achar mais legal E no final Nós vamos tocar dessa forma Bom moçada É isso aí Agora é só voltar o vídeo E treinar a música com a gente Qualquer dúvida Que vocês tiverem É só deixar um comentário Aqui embaixo E para aprender novas músicas É só ficar ligado Aqui no Cifraglur Até mais 3, 4 e... Eu não sou senhor do tempo Mas eu sei que vai chutar Me sinto muito bem Quando eu fico com você Eu tenho habilidade Por fazer histórias tristes Virar em melodia Vou vivendo o dia a dia Na paz, na moral Na humilde Eu busco sua sabedoria Aprendendo todo dia Experio em você Vivo junto com você Vivo junto com você Faço tudo por você O tempo passa E o dia a gente aprende Hoje eu sei realmente O que faz a minha mente Eu vi o tempo passar Pouca coisa mudar Então tomei um caminho diferente Tanta gente equivocada Faz mal uso da palavra Fala, fala o tempo todo Eu só tenho nada a dizer Mas eu tenho um santo forte É incrível minha sorte Agradeço o tempo Por ter comprado você Vivendo o mundo Hoje eu só na vida Eu preciso ser melhor Eu preciso viver a vida Eu preciso viver a vida